Rapaziada, se liga só, mano. Tem um mano aqui da live que ele falou que quer depositar 300 dólares com meu código no csgo.net E ele tá fazendo um meta. É um novo meta, absurdo. Isso é muito absurdo. Pode ser que dê bom, óbvio, mas pode ser que dê ruim também, mas é um meta muito maneiro, eu gostei. Se liga, eu vou explicar pra vocês que agora eu entendi. Eu tô há 5 minutos na live tentando entender. Ele quer depositar 300 dólares, beleza. Ele vai ficar com 420, porque meu código dá 40% de bônus. Beleza, tranquilo. Até o momento tranquilo. Ele tem 120 dólares aí de bônus. Se liga no que o cara pensou. Ele quer abrir Asimov Mining. E o lance é o seguinte. Ele quer ficar abrindo de 5 em 5 até não vir a Tec9. Ué, Nis, mas como assim? O que tem a ver essa Tec9? Vou explicar pra vocês. Se a gente vir aqui em chance de drop, os melhores drops são da P250 pra baixo. P250, P90, AK, M4 e Alpes. São os melhores drops da caixa. Se essa Tec9, se a gente abrir 5 e ela não vir, quer dizer que tá perto de vir alguma coisa boa. Porque pra vir essa Tec9, tem que ser uma porcentagem de ganho bom. Então se não vir a Tec9, a porcentagem de ganho bom tá pra vir. Tá ligado? Então, o meta é, se não vir essa Tec9 e ele tiver abrindo e ele abrir 5 caixas e não vir, ele vai meter o meta de abrir uma caixa de facas, mano. A CS2 Knife. Vamos testar essa meta pra ver se vai dar bom. Eu tenho 875 dólares aqui no site. Eu quero muito testar isso, velho. 875 dólares menos 420, né? Que 300 dólares vira 420. Tá, 455. Beleza. E os brindes desse mês de outubro estão simplesmente absurdos. São mais de 8 mil reais em brindes. 500 skins disponíveis. Deposite no csgo.net com o código SRNinja e ganhe 40% de bônus. E preencha o seu formulário para receber seu brinde. Link na descrição. Vamos abrir isso aqui, né? Até não vir a Tec9, né? O meta é abrir 5 pra não vir a Tec9 ou 10? Tenta com 10 caixas pra ter mais certeza. É, com 10 caixas é mais certeza, é verdade. Então vamos abrir 10 pra gente ter mais certeza. Valeu pelo follow, Kaique. 10. Tá. Ó, veio uma Tec9, então esquece. Aí veio a Tec9 e a gente continua abrindo. Beleza. O lance é não vir a Tec9. Olha. Não veio. Ô, eu tô cego. 1, PSG, nova, nova, dual, PSG, dual, 1, PSG, dual, 1, PSG, 3,5. E agora eu vou pra caixa de faca. É isso. Cara, esse meta é muito bom, velho. Que isso? Mano, se isso aqui der bom, eu vou pensar seriamente em depositar. De verdade. Foi. Ideia de louco. É! Mas é na loucura que a gente profita. É, a faca não deu boa, mano. A faca não deu boa, viu? Uma faca de 173. Tá, vamos fazer os cálculos. Ele tinha 420, menos. 360, 360 na caixa. Ele sobrou 50 dólares. Sobrou uns 40 dólares pra ele, né? Vamos tentar recuperar, né? 40 dólares virar 200. Vai que na caixa não dando bom, no aprimoramento dá. Vamos ver. É, mano. Não funciona. É, não tem como pensar na tática, né? O site aqui ganhou, velho. Ele só iria sair com realmente 173 dólares. Cara, vamos dar mais uma chance pra esse meta? Eu tenho mais 400 dólares aqui. Vamos dar mais uma chance pra esse meta. Vamos ver. Eu gostei. Cara, eu vou falar que eu não gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Com 420 dólares, eu não faria isso. Sendo bem sincero. Mas é uma... Vamos abrir até não vir a Tech9, né? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Não vir a Tech9, né? SG, PP, P250, SG1, PPP, P250, SG9, Dual. Beleza. Não vi a 1. Não, não, não vi a Tech. Alguém para o Ninja. Mano, eu gostei desse meta, velho. Foi muito bem bolado. Eu vou abrir mais uma caixinha aqui. Vamos ver. E vai sobrar 50 dólares para a gente fazer o aprimoramento. Rapaz. Mano. Mano. E agora? E agora, mano? Caramba! 580 dólares, irmão. Sobrou 50 ainda. Mano, se a gente pegar esse 50 e meter o louco também e jogar para um 5X. Aqui, ó. Se a gente fizer as contas, se a gente gastou 5 dólares naquela caixa, né? 420 menos 370 da caixa. Sobra 50 menos 5 dólares. Sobra 45 dólares. Sobrou 45 dólares para a gente ainda. Que meta de maluco, mas... Caralho. É, aqui não veio. A gente poderia ter aberto caixa com esses 45 dólares. Cara, mas... Vamos lá? Eu vou tirar a prova real. Tá 1x1. Eu vou tirar a prova real. MD3. Vamos tirar a prova. Vamos lá. Vamos abrir 10. Até não vir a Tech9. Ó, a Tech9 veio. A Tech9 veio, esquece. Quer dizer que o Probable Fair foi bom. Vamos abrir mais 10. Vamos fazer a prova real. Ó, a Tech9 veio de novo. Veio 2 Tech9. O Probable Fair foi bom. Vamos abrir mais 10. Veio 2 Tech9. Beleza. Até não vir a Tech9. Tranquilo. Ó, a Tech9... Tá. Veio mais imóveis de 145. Tem chance também de a gente abrir essa caixa e dar o drop muito bom. Beleza. Beleza. Caralho. Agora veio o 4 Tech9. O Probable Fair foi bom. Tá. Mano, é até não vir a Tech9. Vamos lá. Cara, aqui a gente tá quase no Profit, tá? Ó. Ah, mas veio a Asimov, hein? Não conta. Beleza. Que isso, cara? Tá dando muito bom nessa caixa. Eu quero que não venha nada. E sem a Tech9 também. Olha aí. Não veio a Tech9. Beleza. Não veio a Tech9. Vamos partir pra caixa de facas. S2. Vamos abrir. Vamos ver o que 300 dólares virou. É. Aqui o meta não deu bom. Talvez, né? Calma, calma. Ó. A faca veio 105. 105 da faca. 30 mais 145. Nesse meta aqui a gente conseguiu 280 dólares. Tá. Válido. 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 Tá. Mas esse meta aí é de se avaliar. Considerando tudo, deu bom. Era só a caixa de faca ter entregado alguma coisinha melhor, velho. Veio uma faca de 105 dólares. Deixa eu ver a chance aqui. Putz, olha isso, mano. Veio um provável fer muito ruimzinho, mano. Esse meta é de se pensar muito. Gostei. Coisa linda. E aí, gente.